Se você já for gente fina, deixe seu like que ajuda muito o canal. Se você ainda não ouviu falar sobre Terra Plana, checa na descrição a playlist do canal pra ter acesso a todos os vídeos que eu já fiz sobre o assunto. Valeu! Vida longa e próspera a todos os visitantes do canal. Esse é o vídeo parte 2 desse que aparece na tela de vocês. Então por favor, se você ainda não viu, clique nele que você vai ser redirecionado. Ele é crucial pra entender esse daqui. Então naquele vídeo eu explico porque eu acredito que o domo seja representado pelo arco-íris. O arco-íris prova o domo. Então o Sol estaria refletindo o domo e o que a gente veria seria essa bela imagem que nós vemos aqui. Então eu vou fazer um experimento com vocês que é o Prisma de Newton. Aí você fala, nossa, é do Pink Floyd? Esse daí é o cantor do Pink Floyd? Não! Eu vou falar um pouco mais sobre o Isaac Newton daqui a pouco. Só que como funciona esse experimento? Que tem uma razão dele ser uma pirâmide, né? Não é à toa. A luz branca do Sol vai inserir nele e você vai ter essas sete cores se formando. Na primeira vez em que se provou que a luz do Sol, ou seja, a luz branca, ela é composta de sete outros cores observáveis. Como a gente vê, o Sol está incidindo no Prisma. E o que a gente vê é esse lindo arco-íris se formando. Isso se chama Repração. Agora, para continuar esse vídeo, tem um outro que vocês precisam ver, já um pouco mais antigo do canal. Nele eu vou falar como todos os templos da maçonaria, eles têm uma bóbola lá em cima que representa completamente o nosso domo da Terra Plana. Inclusive a estrela que vocês verem no centro é a Polaris. Aí você fala, nossa, como é que você sabe de tudo isso? Você é maçom? Então, são coisas que estão tudo na internet. Então, vai estar aqui a referência para tudo que eu estou falando, tá? Vocês não precisam acreditar em mim, é só checar. Aqui está um livro escrito por um grande mestre da maçonaria, assim como eles chamam ele. Sobre uma parte do trabalho de Isaac Newton sobre o Templo de Salomão. Então, um dos trabalhos do Isaac Newton era necessariamente como o Templo de Salomão foi construído. Aqui você tem uma representação de como seria esse Templo de Salomão, tem todas as pontas. E aqui seria a parte em que todas as lojas maçônicas reproduzem. E seria a parte que tem um domo acima. Então, o próprio Newton tinha conhecimento desse domo, como os ocultistas têm há bastante tempo. E ele propôs que o arco-íris que a gente estava vendo era o reflexo do domo. E ele fez isso com o prisma. Então, vocês podem checar na Bíblia. Tem uma parte que diz que é como se fosse vidro fundido, o domo. Diz literalmente isso. Então, ele não tirou esse conhecimento do nada. Ele tinha certeza de que isso estava acontecendo. E esse é um conhecimento que a gente está descobrindo agora. Então, eu queria deixar claro aqui para vocês. Os ocultistas, eu não estou falando aqui de um maçom nível baixo, de maçom até nível 33. Eu estou falando da grande nata, que eles realmente controlam o mundo. Aquelas pessoas sem nome, bilionários. Essas pessoas, elas têm conhecimento daquilo. Então, não é um maçom nível 33 que vai saber exatamente como isso significa o tempo. Aí você fala, nossa, como é que você sabe de tudo isso? Então, novamente, está tudo na internet. Muita gente pensa que é uma sociedade secreta. Ao contrário, eles são discretos. Eles adoram falar que Isaac Newton era maçom. Eles adoram falar sobre as coisas dele. Então, as pessoas precisam parar de ter preconceito. Abrir um pouco mais o olho. E pesquisar por si próprio. Então, para mim está claro que Isaac Newton tinha conhecimento do domo. Tinha conhecimento da Terra plana. Assim como os ocultistas, esses bilionários do nosso planeta têm. Minha guerra aqui não é contra uma pessoa. Não é contra um canal. Não é contra uma ideia em si. O globo, ele é uma mentira tão poderosa. Que eles têm 500 anos na nossa frente. Todas as salas de aulas do nosso mundo. Em todos os lugares, se você for, vai estar lá que a Terra é um globo. Então, nossa briga aqui requer bastante união. E eu espero com você compartilhando esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.